Oi Jair, vim te mandar um recado da nossa nação Estamos contigo sempre aqui, em oração por ti Olha, sei que o dia foi bem cansativo pra você Sei que o medo e o desespero veio te abater Mas Deus está com você Não venho colocar coroa na tua cabeça Nem tão pouco com palavras te exaltar Mas trago a sinceridade em meus versos De uma nação que te apoia É, nem eu pensei que chegaria tanto Tudo isso para nos deter Mas bem antes vinham nos orando pra Deus te proteger E assim ele fez Força, ânimo, coragem e força Nós te desejamos toda força Estamos aqui de joelhos por você E te desejando força Ânimo, coragem e força Nós te desejamos toda força Estamos aqui de joelhos por você Talvez na hora do medo Bateu em ti a vontade de chorar Ou na hora do desespero Pensou que tudo ia acabar Mas lembra, Deus está contigo Ele é teu amigo e vai te ajudar E quando tu tiver sem forças Vai te pôr nos braços E com você vai caminhar Força, ânimo, coragem e força Nós te desejamos toda força Estamos aqui de joelhos por você E te desejando força Ânimo, coragem e força Nós te desejamos toda força Estamos aqui de joelhos por você